É na relíquia, é na relíquia, é na relíquia do novinho, é na relíquia do novinho, maior saudade do novinho Maior saudade dos irmãos que botava pra fuder Maior saudade dos irmãos que botava pra fuder, que botava pra fuder, que botava pra fuder Botava barca pra voltar e trocava agachadinha, botava barca pra voltar e trocava agachadinha Taca, taca, ropo alto na relíquia do novinho, taca, taca, ropo alto na relíquia do novinho Hoje o jovem tá de luto, mostra saudade e curte Hoje o jovem tá de luto, mostra saudade e curte Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé O treino tá puto e bolado, de rolé de carro bicho Saudade do JG, lateral do cabelinho Na relíquia do novinho, taca dois aor Relíquia do cabelinho, faz o dois aê Relíquia do jogador, faz o dois aê Relíquia do lateral, faz o dois aê Os joquei ama vocês, pois igual tu nunca viu Os joquei ama vocês, pois igual tu nunca viu Na favela dos joquei, os cria que vive o drama Na favela dos joquei, os cria que vive o drama Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Os cria te ama Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Os cria te ama Ô JG, os que já te ama Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Na relíquia do novinho, na relíquia do novinho Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Na relíquia do novinho, na relíquia do tarmulé Hoje os joquei, os cria que é do tarmulé Hoje os joquei tá de luto, mais saudade do tarmulé Hoje os joquei tá de luto, mais saudade do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Bota as drogas pra cantar em memória do tarmulé Na relíquia do novinho, taca dois aê Líquia do cabelinho, faz o dois aê Líquia do jogador, faz o dois aê Líquia do lateral, faz o dois aê Os joquei ama vocês, com o exigoto nunca viu Os joquei ama vocês, com o exigoto nunca viu Na favela dos joquei, os cria que vivem o drama Na favela dos joquei, os cria que vivem o drama Bota a mulher, os cria que já te ama Bota a beli, os cria que já te ama Bota as drogas, os cria que já te ama O lateral, os cria que já te ama Bota a babaca pra voltar, deixa buscando igual peleira Taca azul pro alto na relíquia do torpeira Taca azul pro alto na velíquia do torpeira Os cano entrava na barra Taca dois pro alto, o jeco viu e o dojá Taca dois pro alto, na relíquia do dojá